Artes, grã-mármores e granitos com ótimo custo-benefício. Bom, Rafael está há muitos anos no mercado, né Rafael? Isso mesmo, Yuri. Estamos aqui há 19 anos com a empresa, né? E temos a loja aqui, o show ruim e a fábrica aqui atrás também. É rapidez na entrega, na execução do projeto e a vantagem é que o estoque é grande. Então você consegue fazer esse preço que a gente vai passar. Exatamente. Hoje vamos lançar uma promoção no mármore Travertino Nacional, material tipo exportação a R$ 350,00 o metro quadrado, Yuri. Pode pesquisar à vontade, né Rafael? Não vai achar. Outro exemplo pra gente. O mármore branco nacional, material tipo exportação também branquinho, R$ 550,00 o metro quadrado. E aí você pode olhar que são vários os modelos. Aquele preto absoluto, o São Gabriel. São Gabriel, R$ 490,00, continua na promoção. Aproveite pra fazer aí a sua obra, faça orçamento. É só chamar no WhatsApp aqui no atendimento, né? No WhatsApp, temos toda a equipe aqui pra atender, dar o melhor atendimento. Fala o endereço pra gente. Aqui é Avenida do Oratório, 3726. Venha conhecer!